Alô Navarro, sou MC Lequinho na voz, junto com MC Fernandinho, moleque Revelação do Funk 2015, acessa lá nas redes sociais, tamo junto MC Lequinho, já namorei essa mina, só que ela me deixou Falava que eu era galinha, não sabia o que era o amor Mas que papo curado é esse, você sabe que eu te amo Ela falou é mentira, você só vive me enganando Tá arrumando desculpinha, tá querendo ficar solteira Ela falou é isso mesmo, quero curtir, quero ser maladeira Além de terminar comigo, ainda saiu falando mal, mas vai vendo Pode falar mal de mim, mas não se esqueça que eu já te comi Tá me queimando com tuas amigas, porque ainda gosta de mim MC Lequinho, explode tudo MC Fernandinho, Revelação do Funk, acessa lá em, solta a voz Oi agachô, tem que mamar, oi agachô, tem que mamar Se não mamar direito, eu não vou colocar Se não mamar direito, eu não vou colocar Se não mamar direito, eu não vou colocar Se não mamar, molequinho também oi novinha Mamar direito, que tu vai se dar bem Oi novinha, mamar direito, que tu vai se dar bem Oi agachô, tem que mamar Se não mamar direito, eu vou fazer teu pussuá Se não mamar direito, eu vou fazer teu pussuá Se daí põe MC Fernandinho e MC Lequinho, acessa nas redes sociais, explode tudo.